. Bom pessoal, na última aula a gente viu como trabalhar com arrays. Bom, nessa aula a gente vai ver como trabalhar com arrays ou matrizes, que são os arrays de 2.0. Então só lembrando do array, a gente declarava ele tipo, nome, e aí a gente postou e decidiu o tamanho dele. Por exemplo aqui, meu vetor de inteiros, 5 posições. Então, o que foi feito? Foi criado 5 posições para a memória adjacentes, começando no índice 0 até o índice 4. Onde eu posso guardar dentro de cada uma delas em uma posição. Um valor diferente, certo? Bom, numa matriz, eu vou estar definindo agora o número de linhas e o número de colunas. Então ao invés de ter uma estrutura cômoda no vetor de tantos elementos em sequência, Vou pegar aqui, meu atriz de 3 linhas e 2 colunas, eu vou estar criando uma estrutura desse tipo. 3 linhas e 2 colunas, certo? Como se fosse uma planilha do Excel, onde cada posição eu posso colocar um valor diferente. Onde cada posição é como se fosse uma variável e, novamente, acessada por um índice. 2 índice, não é verdade? Dois índices agora. Bom, para a declaração de uma matriz valem as mesmas considerações da declaração de um array ou vetor. Então, eu tenho que usar sempre uma constante inteira para definir seu tamanho. Então, nesse caso aqui, está tudo ok. Porque o meu n é 100. Foi usado no define para definir ele, então é uma constante. 30 e 50 são valores fixos. O n tem uma variável, mas não posso fazer isso daqui. Não posso definir uma das dimensões como valor real. Não tenho 4 posições e meia de memória. Ou é 4 ou é 5. Então, eu não posso rescrever a notação. Fora isso, funciona cada posição da matriz como uma variável. Então, posição 0, 0 com o valor 5. Posição 0, 1 com o valor 23. Posição 2, 1 com o valor menos 1. Bom, lembra de array que se eu definir um array de tamanho 5. Então, ele iria de 0 a 4 as suas posições. Bom, essa regra vale para cada uma das dimensões da minha matriz agora. Então, se eu definir que ela tem 3 linhas. Então, vou fazer o desenho novamente. 3 linhas. Então, a primeira linha é a 0. A última linha é a 2. Então, vai sempre começar no 0 e terminar no tamanho menos 1. Então, 3 linhas é menos 2. Definir que tem 2 colunas. Então, começa no 0 e vai até 2 menos 1. 1. Então, esses são os índices possíveis para a minha matriz. Então, posição 0, 0 é aqui. Primeira posição da matriz. A posição 2, 1. Segunda linha, 2. Fogo na 1. A última posição da minha matriz. Ok? Bom, como cada posição da matriz é como uma variável, eu posso usar ali um comando de leitura do teclado. Então, estou lendo a posição 2, 0 do teclado. Estou atribuindo o valor 10 à posição 0, 0. Ou estou fazendo uma operação aritmética. Somando a posição 0, 0 com a posição 2, 0. E colocando o valor da posição 1. Não posso fazer, novamente, atribuição de matrizes em vez. Mesmo a matriz que entra com o mesmo tamanho. Fazer suas dimensões em minas e colunas. Eu não posso fazer isso daqui. Tá? O programa não sabe copiar todas as posições de um para o outro. Só uma posição por vez. Então, se eu fizesse fazer isso daqui, eu teria que fazer a copia posição por posição. Por fim, aqui só um exemplo de leitura de matriz. Lembra? Arrays funcionam muito bem com comandos de intervenção. Matrizes também. São arrays de duas dimensões. Então, uma matriz de duas dimensões. Aqui mate 100 vezes 50 colunas. Eu quero percorrer todas as posições delas e ler o teclado. Então, o comando de leitura daqui para o índice i e índice j. Onde o índice i está aqui em um for. O índice j está aqui em outro for. Eu estou usando um comando de intervenção para percorrer cada posição de uma dimensão. Então, vamos pegar aqui o primeiro for. E começa com 0. Então, na composição 0 eu vou executar o comando de forma do j e percorrer de j até menor que 50. J igual a 0 até 49. Então, para a linha 0 eu vou percorrer as colunas 0 a 49. E para cada volume eu faço comando de leitura. Terminei, mudei de limite. Então, para a linha 1, novo. Vou executar o j de 0 até menor que 50. Até 49. Então, eu vou estar percorrendo todas as linhas e todas as colunas. Então, sempre que eu quiser percorrer toda a matriz, eu vou estudar em dois comandos de repetição. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro.